Rose Miriam sai em defesa do filho, em meio a guerra pela herança de Gugu. A mãe dos filhos do apresentador saiu em defesa de João Augusto, que foi chamado de egoísta por uma seguidora. O drama em torno da herança deixada por Gugu Liberato continua dando o que falar. Desta vez, a mãe dos três filhos do apresentador, Rose Miriam de Mateu, decidiu sair em defesa do filho mais velho, João Augusto, que foi chamado de egoísta nas redes sociais por parte de uma seguidora. Rose Miriam disse que seu filho, João Augusto, está numa grande teia de aranha e que não conseguiria sair por si só. Segundo Rose Miriam, que enfrenta uma batalha judicial contra o próprio filho para ter sua parte da herança reconhecida legalmente. O jovem está envolvido em uma grande teia de aranha. Eu já ouvi muito isso. Mas meu coração de mãe sente que o João está preso em uma grande teia de aranha e que mesmo que quisesse, não conseguiria sair por si só. Iniciou ela.